Eu sou a Daiane Ribeiro, sou médica veterinária e te convido a participar conosco através das nossas redes sociais, enviando as suas dúvidas ou sugestões, porque a sua participação é muito importante para nós. Vamos falar sobre adestramento, alimentação natural para animais com patologias, oncologia individualizada e muito mais. E você que ama esse mundo pet e quer ficar por dentro das novidades dessa área, acompanhe semanalmente a nossa programação. Espero por vocês no nosso próximo programa Pet News. Até lá!